Pessoas que tiveram, não é Guilherme Barret, todo mundo diz, você teve Guilherme Barret, não, eu não tive. Vamos imaginar um fio, um fio de eletricidade. Ele tem uma capa em volta dele, de plástico, normalmente colorido e tal. Esse é a mielina. E por dentro é a raiz nervosa. A minha mielina ficou perfeita, o que não é o caso, por exemplo, de quem tem Guilherme Barret. A parte de fora que isola o nervo é que se complica. Não, meu negócio era no nervo mesmo. Então você vai perdendo os movimentos, vai ficando paralítico. Você não se mexe em uiva de dor. Só que todo o teu sistema nervoso periférico fica comprometido, mas o central não. Então você se sente assim, uma peça de alcatra deitada na cama.